Ele sacudindo e gemendo Navio a caminho com os canhões de fora Scooter, Marinha Real Estão sozinhos, senhor Fogo! Com cuidado, capitão Tirou madeira Soltar laterais, partimos Soltais todas, rapazes Atrás de ti Estão atirando, senhor Abandarais o navio, Theroy Capitão, terra direta à proa Fogo! Pronto para cuspir, senhor Fogo! Estão atirando Acertaram-nos, senhor Fogo! Olha, capitão Ali é onde ele sofre mais Fogo! Está afundando O canhão dele sai do alcance O carpinteiro precisará de tempo Estão atirando, senhor Esse causou certo dano Fogo! Fogo! Aquela é seu ponto mais fraco, capitão Fogo! Estamos pro... Arrear velasios e soltajuretes Amarrai as cábernas, barujos Fogo! Olha, capitão Ali é onde eles... Fogo! 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 Rizar, Gáveas! Tem uma atividade minente, senhor! Voltar, gordas! Eles têm poder de fogo demais, senhor! Recua! Fogo! Ficaram expostos! Rizar, Gáveas, senhor! Fazem-nos pagar, capitão! Dá a ordem, senhor! Fogo! Fogo! Capitão, acerta a terra ou vai que ele vira coral! Fogo! Fogo! Vai, voltante! Vamos afundar! Acerta! Fogo! 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 Gáveas, velaxos, Sobrejonetes, laterais! Vá, voltas, batelas, senhas de vento! Fechamos, chatos e abortas, senhor! Capitão! Vá, voltando! Certo, março! Certo, março! Cuidado! Certo, de alimentar e consumar! Caralho do nosso corpo, veremos a porta desgraça! Os cultos, vim para o fundo! E aí